Eu estou há um tempo já tentando criar coragem para contar o que está acontecendo comigo. Minha família ainda não sabe, não consegui contar para eles ainda. Eu sou de uma família do interior e eu vim para a capital para trabalhar, para fazer minha vida. Naquela época minha família não queria que eu estivesse vindo, não concordava, minha mãe não queria. Acabei vindo fugido mesmo para tentar minha vida aqui. No começo eu estava trabalhando como garçom em alguns barzinhos. Estava correndo atrás, estava sendo legal. Mas, uns tempos para cá, pararam de me chamar para trabalhar. Estava sendo mais difícil de conseguir uma vaga, alguma coisa. E nessa semana agora eu acabei sendo despejado. Eu estou morando na rua. Eu já não como faz dois dias e... Eu não queria ter que ficar pedindo esmola, eu não queria ter que ficar pedindo dinheiro. Eu só queria uma oportunidade. Não tenho medo de trabalhar, não. Já perdi quase tudo o que eu tinha. A única coisa que me sobrou foi o meu telefone e os créditos que eu estou usando para fazer esse vídeo. Então, se de repente vocês souberem de alguém que possa me oferecer um trabalho, qualquer coisa... Eu não sei o que vai acontecer comigo hoje. Eu só estou precisando de ajuda. Oi pessoal, me chamo Leonardo Cartelli, eu sou o ator. E este é mais um vídeo para o canal O Narrador, do diretor Guilherme Greca. Então, se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem este vídeo por toda a internet. Não deixem de se inscrever no canal, pois muitas histórias incríveis ainda vão passar por aqui. E se quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, o link da minha página no Facebook está na descrição do vídeo aqui para vocês. É isso. Até a próxima.